Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. Deus é bom, Deus te ama. E uma expressão da bondade e do amor dEle para com você é um fato assim tão simples de Ele me trazer nesse estúdio agora, com a Bíblia aberta, para falar ao seu coração o que está no coração de Deus o Pai. Todas as vezes que você ouve a Palavra de Deus, você precisa realmente guardar no seu coração que você está ouvindo a Palavra do Senhor. E a vontade de Deus está revelada aqui. E hoje eu quero plantar no seu coração uma semente, porque a Palavra de Deus é essa semente viva. E todas as vezes que semeamos, cremos no poder que ela possui de florescer, de trazer realmente vida. Está escrito no Salmo 119, o versículo de número 50. É um versículo que muitas vezes, no meio de milhares de versículos da Bíblia, você tropeça, outras vezes não lê, mas ele traz, como toda a Palavra do Senhor, uma riqueza tão grande. Por quê? Existem ocasiões na nossa caminhada, na nossa vida, quando nós sofremos, quando somos esmagados, quando olhamos para um lado e para o outro e dizemos assim, e agora? E agora? E agora? Quando você lê a Palavra do Senhor, está escrito assim, Salmo 119, o verso 50. fala, o que me consola na minha angústia é isso, que a Tua Palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isto, dois pontos, que a Tua Palavra me vivifica. Jesus, Ele nunca tapeou ninguém. Jesus nunca trouxe qualquer promessa que Ele não viesse cumpri-la. Ele foi claro, Ele diz assim, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo, na nossa caminhada, na nossa existência, vamos passar por aflições. Quem nunca experimentou aflições, quem nunca chorou, quem nunca gemeu, quem nunca deu já um grito de desespero e de uma angústia tão profunda da alma, todos nós. Quem sabe, você está passando hoje por aflições que amarguam a sua história. Quando você olha para um lado, olha para o outro, e parece que não há um consolo. Não existe alguém para chorar com você, não existe alguém para estender as mãos, acariciar você, não existe alguém para trazer um alento, uma esperança no seu coração. mas há um momento quando você toma a Bíblia, há um momento em qualquer lugar que você esteja, seja num hospital, seja atrás das grades de um presídio, seja você num cartório, assinando aí uma situação de divórcio, situações que te oprime, te magoa, ou você ao lado de um ente querido que você sabe que está morrendo, situações assim, onde o gemido, a morte está de uma forma tão terrível. mas nesta hora, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Na angústia, nesses momentos, nesses momentos assim, de tantas dores, nesses momentos quando parece que você está sendo esmagado, e parece que não existe mais nenhuma solução, um escape, é o momento de você voltar-se para a palavra do Senhor. O que me consola, na minha angústia, é isto, que a tua palavra me vivifica. Na hora da angústia, não adianta o dinheiro que você tem guardado no banco, não adianta quantos diplomas você tem na sua parede, não adianta quantos livros você já leu, não adianta isto, isto e aquilo outro. Na minha angústia, o salmista diz, na minha angústia, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele não parou aí. Ele não disse, olha, no mundo tereis aflições, tchau. Não, ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, angústias, situações aparentemente tão terríveis. Mas ele disse, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, mas você não vai tirar esse ânimo de dentro de você. Não é a força do seu pensamento positivo, não. É a força que vem de Deus. É a graça que vem dele. É o favor da presença dele. É da misericórdia dele. Por isso que quando você tem a Bíblia, não é para deixá-la simplesmente aberta na estante, como se fosse um enfeite. não, você deve encarná-la, você deve tomar posse dela, ela é a palavra, é como se fosse o pão que você tem que comer. Por isso ele diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E ele traz o consolo dizendo, para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E ele tem dito, para não temermos, não temas, eis que estou contigo. Mesmo quando você não vem entender coisa semelhante a Pedro, quando estava naquele barco e a tempestade era tão forte, era noite tão escura, o frio cortava, e Jesus foi ao encontro, atravessando a tempestade, e disse para Pedro, Pedro, pode vir Pedro. E diz o texto que Pedro saiu do barco e começou a caminhar, caminhando sobre as águas. Aqueles passos que ele deu foram os passos mais gloriosos da sua história, inesquecíveis para ele, quando ele caminhou sobre as águas. nunca ninguém caminhou sobre as águas. Jesus caminhou. E do modo como Jesus caminhou sobre as águas, ele te convida também a ir ao encontro dele, a despeito da tempestade, a despeito disso que está aí oprimindo você, fazendo você chorar, viver pelos cantos. Ele diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E Ele diz, pode vir, eu quero encontrar com você, eu vou ao seu encontro, eu vou abraçar você, eu vou caminhar com você até a terra segura. Faça isto hoje, lance mesmo sua ansiedade aos pés do Senhor, e você verá o livramento tão glorioso. Nosso telefone 34299550 fica ao seu dispor às 24 horas. Ligue, pode ligar agora mesmo. Queremos ouvir você, orar com você, e ver novamente essa angústia sendo arrancada da sua vida, e uma paz gloriosa a dominar o seu coração. E amanhã, nesse horário, se o Senhor Deus permitir, eu quero retornar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.